Salve meus queridos Zez, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zez E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Ze Não existe a menor possibilidade desta pessoa que vos fala não fazer o React Desta outra pessoa que vai nos vos falar Caraca, quase bugou Já escutamos todos os tipos de histórias sobre Five Nights at Freddy's Principalmente eu que entrei no universo agora e já considero pacas Souzones, Rue Station, Linkzin e outros demais aí Iron Master fazendo dublagens em animações incríveis Mas existe outro teorista lá das antigas Ele não ia ficar pra trás nessa história toda não Mano, Corey, me vem com essa aqui Mano, eu olhei e falei Não tem como Mesmo que eu não consiga lançar hoje Amanhã vai sair o vídeo do Corey no meu canal E tenho dito A história completa de Five Nights at Freddy's Será que agora completou mesmo o Albinho de figurinha? Ou ainda tem coisa ainda pra gente descobrir? Não sei Corey vai dizer pra nós? Vai ser os 42 minutos mais malucos que eu já passei nesse YouTube E eu conto com cada um de vocês pra vir junto com nós Junto com o Zez e junto com o Mano Corey Demorou? Então você já sabe o procedimento meu querido É deixar seu like, se inscrever no canal Ativar esse sininho de notificação E compartilhar este vídeo para todo mundo Então pegue o seu fone Sente na sua cadeira Grite com todos os pulmões Tá lá ou não tá? E bora ver O que que Corey Nossa, ficou da hora O que que Corey vai dizer pra nós Sobre a história completa de Five Nights at Freddy's Vai! Um, dois, três Vai! Sete anos de Five Nights at Freddy's Caraca, já tem sete Mais de dez jogos Mais de dez livros Coisas escondidas em sites Coisas escondidas em outros sites Coisas escondidas dentro das imagens Coisas escondidas no Reddit Posts na Steam Posts em outros lugares Livros de todos os lugares E coisas escondidas E... Então Então A gente sabe que Five Nights at Freddy's Tem muita coisa Então Eu quero fazer algo Muito desafiador Pra vocês aqui Pessoas Hoje Eu quero contar pra vocês A história de Five Nights at Freddy's Sabe aqueles vídeos Que você tem que ver Trezentas mil vezes Ou tem uma compilação enorme De desde o primeiro E você vê, sabe Tem coisa tudo perdida Em tudo que é canto Então Esse é um vídeo De resumo Sabe aquele vídeo Que você sempre quis Pra entender Toda a história de FNAF Em um vídeo só É esse vídeo aqui Isso que nós queremos Não sei quanto tempo vai ter Mas eu sei que vai ser longo Pois tem muita coisa espalhada Em Five Nights at Freddy's E tudo que é canto Olha eu fazendo a pose igualzinha Nesse vídeo aqui Sem você precisar Ficar vendo 70 vídeos Ou ficar vendo resumos Podcasts Livros E tudo que é lugar Esse vídeo vai ser O grande resumo De Five Nights at Freddy's Pra você se preparar Pro FNAF Security Breach Ou pelo menos Pra você entender a história Como ela está agora E entender tudo Resumido nesse vídeo Nossa Só vamos Pessoas Vídeos assim Dão um enorme trabalho Dá um trampo Do caramba Tanto pra mim Quanto pro editor Que tá sofrendo na edição Aqui também junto comigo Mas pessoas A gente pede pra vocês Uma ajuda E a ajuda é Você deixar um gostei Se inscrever no canal Se inscrever no canal E ativar o sino Pra vídeos que nem eles Galera Passa lá no canal do Corey E terem mais esses projetos aqui Por favor Moral pro cara E também compartilha Com seu amigo Que sempre quis saber A história de Five Nights at Freddy's De uma maneira resumida Sem ficar procurando coisa Em tudo que é canto Então pessoas Desde já Muito obrigado Por estarem assistindo Muito obrigado Pelo apoio de sempre Esse vídeo também Vai ter divisão De tempo Pra você poder ver O assunto que você quer No tempo certo Então sem mais enrolações Vamos lá Para ver a história De Five Nights at Freddy's Desde o começo E lá vamos nós Quero dizer pra vocês Que esse vídeo Vai resumir Todos os jogos FNAF 1, 2, 3 e 4 Sister Location O Pizzeria Simulator A Ultimate Custom Night O Help Wanted E também O FNAF World Aquele jogo do Scott De RPG Que tem até uns detalhes lá dentro Além dos 3 livros iniciais Que foi O Silver Eyes O The Twisted Ones E o The Fourth Closet Além do Survivor 1 E o The Freddy Files 1 e 2 Além de temos O Fazbear Frights Que são 11 livros Mas eu sei que Até a data desse vídeo Deve ter saído O nono livro Ou até o Gumdrop Angel Que é o oitavo Mas eu sei que Pelo menos Alguns detalhes Já dá pra juntar Na história toda Fora que os outros livros Eu vou deixar Pros próprios vídeos Os resumos Que a gente já tá trazendo Aqui no canal Então tem ainda Postos no Reddit Tem ainda Algumas coisas aqui ali Espalhadas É muita coisa Então a gente vai ter que resumir Da melhor forma possível Pelo menos Organizando tudo Sem precisar ver Cada pedaço De novo Então pessoas Nós vamos voltar no tempo E ir na década de 70 E conhecer Tudo desde o começo Então pessoas Eu quero contar pra vocês A história De Harry Emily E William Afton Dois amigos Que tinham muitos sonhos Em comum E também vários projetos Principalmente na parte De engenharia robótica Os dois eram mestres Nesse tipo de coisa E eles já faziam Trabalhos Pra um restaurante local Que tava começando a crescer Que era A Fredbear's Family Diner O primeiro restaurante de FNAF Onde eles não só trabalhavam no lugar Mas acredita-se que eles eram Os donos da própria Fredbear's Family Diner Já que eles eram Como se fossem duas famílias Se juntando no mesmo negócio Harry e Emily Tinha sua filha E William Afton Tinha três filhos Então era basicamente Um negócio de família E alguns funcionários Também com suas famílias Participavam daquele restaurante Onde ali Tinham dois modelos De animatrônicos Os Springlocks Esses animatrônicos Eles tem um negócio Muito interessante Onde um funcionário Podia entrar dentro Do Springlock E ser como uma fantasia E ele podia andar Pelo lugar E fazer brincadeiras E entreter as crianças Mas também o mais legal É que se o funcionário Saísse do Springlock Ele poderia servir A fantasia Melhor dizendo Como uma atração No show Como eles não sabiam Que o negócio ia dar certo Eles foram tentando Tentando na década de 70 Chegando na década de 80 O restaurante acabou Ficando um enorme sucesso Muita gente acabou Gostando do restaurante O negócio foi A tal nível De fazer uma franquia Pra quem não manja Uma franquia É você formatar Um padrão Você cria um padrão De restaurante E aí outra pessoa Pode comprar Esse padrão Pra ser como se fosse Uma afiliada Ao seu restaurante Certo Então nós estamos Agora na década de 80 No restaurante Do FNAF 4 Que ainda é A Fredbear's Family Diner E pra eles expandirem Realmente o negócio Acabou então A Fredbear's Family Diner Acabou aquele restaurante Pequeno E nasceu A Fredbear Entertainment Que seria a grande Principal marca de Five Nights at Freddy's Onde seria a grande Empresa que toma conta De todas as franquias E todas as coisas Envolvendo a Fredbear's De alguma forma E não é pessoas Como vocês manjam É justamente nesse restaurante Que as coisas atacadas Começam a acontecer E aí então Esses dois grandes rapazes Acabaram sendo funcionários Da Fredbear's Family Diner E eles acabaram fazendo Vários animatrônicos ali Alguns modelos bem pequenos Mas um dos modelos Também que eles fizeram Que foi muito importante É a Puppet Esse Puppet Era da responsabilidade Do Henry E esse Puppet Foi criado pelo Henry Pra proteger a sua filha Chamada Charlotte A Charlotte Ela ia brincar lá dentro Mas ela não era Tão assim Sabe Amiguinha dos outros crianças Ela ficava mais isolada No canto dela E aí a Puppet Foi criada pelo Henry Pra proteger a Charlotte De brincar lá dentro Até que numa festa De aniversário A Charlotte Fica pro lado de fora E ela ficando Do lado de fora Uma coisa terrível Aconteceu A Puppet não conseguiu Chegar a tempo De proteger a Charlotte E acontece uma tragédia Do lado de fora Um carro roxo E um homem de roxo Acaba matando A Charlotte A Puppet não conseguiu Chegar a tempo De proteger a Charlotte Ou de pelo menos Ficar perto dela E a tragédia aconteceu Infelizmente A Puppet até tenta Chegar perto da criança E depois Com a chuva Acaba estragando O animatrônico E o animatrônico Deita do lado da criança Caraca Bom Agora nós temos que falar A primeira grande regra De FNAF Onde tudo que for acontecer Tudo que for rolar Em Five Nights at Freddy's Existe essa regrinha importante Os animatrônicos São assombrados Pela morte das crianças Do William Nafton Todas as mortes Que o William Nafton Fez Foi pra ir dentro De um animatrônico Esse animatrônico Acabou sendo possuído De alguma forma Não são todos os animatrônicos Mas todos os assassinatos Do William Acabaram indo Para um animatrônico De alguma forma E esse foi O primeiro animatrônico Que acabou tendo Uma alma Dentro dele Sem o William Nafton Saber o que estava acontecendo Ou pelo menos Perceber essa tecnologia Que eles estavam fazendo Avançada E é a tecnologia Do Harry E o Harry também Nem imaginava Que isso tinha acontecido Com a filha dele Tanto o William Não sabia que a menina Estava possuída Dentro do animatrônico Quanto o Harry Dessa tecnologia nova Outra coisa que eu tenho Que falar Bastante importante também Não se sabe Por que o William Nafton Matava as crianças Ou fez essa primeira morte Muito normalmente Ele era um louco Muito provavelmente Ele já fazia essas coisas antes Ou tinha essa tara De matar a criança Não se sabe Ele já tinha Essas tendências psicopatas Talvez por algum trauma De infância Não se sabe Isso também nunca foi explorado Em nenhum livro Ou em nenhum lugar de FNAF Mas um dos motivos Que poderia explicar Essa loucura do William É que ele tinha Muita inveja Da família do Harry Enquanto a família dele Era meio estranha E meio desajustada A família do William Nafton A família do Harry Era muito mais unida E tinha muito amor E principalmente O Harry Tinha muito amor Pela Charlotte Pode ser isso Essa inveja Da filha Gostar muito do pai Que pode ter levado O William Nafton A cometer esse primeiro assassinato E outro motivo Plausível também É que o William Nafton Tinha muita inveja Da inteligência Do Harry Enquanto os animatrônicos Do William Não tinham Sabe Grandes funcionalidades Ou não eram Tão avançados assim Os animatrônicos Do Harry Já eram muito Mais avançados E tinham várias outras funções E modalidades E faziam muitas coisas Muito mais impressionantes Que os animatrônicos Do William Pode ser um dos motivos Que levou O William Nafton A cometer esse assassinato Também Não se sabe Se o evento Que aconteceu Da Charlotte Virar a Puppet De alguma forma Influenciou Da criança chorona Ter esse trauma Todo pelo lugar Mas é fato Que um pouco Antes de rolar O que aconteceu Com a criança chorona No FNAF 4 Aconteceu O negócio da Puppet E um pouco depois Da sequência Rolou os eventos Da criança chorona E lá vem o primeiro anúncio E nessa época também Que a gente tem esses Ei Vou deixar Eu vou deixar Porque é pro Corey Corey Natura Corey Vai A Fasber Entertainment Nessa reformulação Onde o William Nafton E o Harry Acabaram criando Outros animatrônicos Criaram os animatrônicos Que a gente conhece Que seriam A primeira versão Dos Withers Seriam eles Consertados E essa versão Ficou Até pra um comercial De TV Que é o Fredbear And Friends Que tem até aquela propaganda Datando Da onde que é Aquele restaurante Que é de 83 E aí a gente viu Os primeiros animatrônicos Que a gente conhece tanto Que tá até no FNAF 1 Fred, Bonnie, Chica e Foxy Esses quatro animatrônicos Eles faziam a parte Do show Mas ainda Eles estavam utilizando Os Springlocks Eles ainda usavam Aqueles dois animatrônicos Lá da Fredbear's Family Diner Só acontece o seguinte A criança chorona É filho do William Nafton E ele não gosta tanto Daquele lugar Ele fica meio traumatizado E fica com medo Das coisas que estão acontecendo ali Tanto que ele vê Tipo um homem Entrar dentro do animatrônico Aquilo assusta ele pra caramba Porque ele achava Que os animatrônicos Se mexiam sozinhos Pois tinha essas duas coisas Os animatrônicos Podiam servir pra show Ou pra ter alguém dentro Era meio estranho Pra criança principalmente E aí ele tem um irmão Que faz bullying E o irmão dele Que faz bullying É o Michael Afton A criança chorona Tem até uma teoria Que fala que ela tem um nome Seria Ivan Fala né Na parte dos livros Fala em algumas coisas assim Em umas teorias aqui e ali Principalmente no Survival Logbook Mas nada comprovado E também é uma teoria Até um pouco forçada Eu prefiro chamar de Crying Child Que é o que a maioria Das pessoas conhece E aí essa criança chorona Fica totalmente Aterrorizada Com os bichos né Ou com os animatrônicos Como o pai da criança Trabalha nesse lugar Ela tem que ir lá Frequentar várias vezes E no dia do aniversário dela Acontece algo terrível Tava tendo uma festa né Com várias crianças Os amiguinhos Dentro né De um dos restaurantes Da Fazbear E aí o irmão Pra trollar O irmãozinho né Mais novo Acaba pegando ele E alguns amigos E colocando a criança Dentro da boca Do Fredbear E o Fredbear Por conta do choro Da criança E por conta né Da sabe A criança se contorcendo O Fredbear vai lá E morde a cabeça Da criança Tendo mais uma criança Vítima né Das coisas da Fazbear Só que dessa vez William Afton Não matou essa criança Ela acabou sofrendo Um acidente Por conta do próprio irmão E aí o William Afton Tomou algumas atitudes Depois disso Ele acabou pegando O Michael Afton E fazendo um castigo nele Que é os eventos Que nós vemos No FNAF 4 Os eventos Que nós estamos vendo É o castigo do William Em cima do seu próprio filho Pois matou A própria criança Acabou Não digo morrendo Mas acabou ficando Num estado Meio estranho Onde ela tava No animatrônico E não estava Foi aí que o William Afton Teve a brilhante ideia De put you back together Que é remontar A criança De alguma forma Pois ele acabou Então pesquisando O que aconteceu Com o Fredbear Pois muito provavelmente É o próprio filho dele Tava vivo lá dentro De alguma forma E aí então Seria o começo Do Golden Fred Então Com a tortura Que o William Afton Acabou fazendo Com o próprio filho né Colocando aquela parte De ilusão Nos animatrônicos Fazendo eles ficarem Numa versão mais terrível E assustadora Aí a criança né O Michael Afton Acabou sendo mais E mais perturbado Pelo próprio pai E também existe Aquela situação Que pelo castigo E por ter feito A morte do irmão Pode ser um grande Enorme trauma Da cabeça do Michael Afton Eu achava que era O pique de tipo Já começando nessa época E o pai Não quis ajudar ele né Deixou a criança Praticamente largada Aos seus próprios pesadelos O que levou Ele ficar Mais ainda Aterrorizado pelas coisas Foi aí então Que o William Afton Acabou ficando louco Mais louco Do que ele já tava Pela morte do filho E montou A Afton Robotics Onde ele queria pesquisar O que tinha acontecido Com o próprio filho Pra ver se ele poderia Talvez trazer o filho dele De volta E nesse mesmo tempo O Harry Emily Tava também na empresa Mas ao mesmo tempo Ele meio que começou A suspeitar Do seu próprio amigo Talvez ele não Seria uma boa pessoa Pois ele viu A própria morte do filho dele E ao invés dele Ter um luto Ele acabou se enfiando Mais em trabalho E fez um castigo terrível Com um outro filho Que fez a maldade Então o Harry Emily Acaba meio que se ausentando E saindo da Fazbear Entertainment Pois ele acaba Talvez descobrindo O que aconteceu Com a Charlotte Sua própria filha Ele talvez vai começar A investigar O que aconteceu Com ela E talvez William Afton Seu grande amigo Estivesse envolvido Nessa situação toda O Harry então A partir dessa data Ele some da franquia Ele não aparece mais Nos jogos Só então Vendo algumas atitudes Do William Afton Principalmente agora Que é o Sister Location O que faz a gente Sair de 83 Que foi o começo Lá do FNAF 4 E agora vamos Para 1985 O Sister Location Foi como se fosse Uma ruptura Na Fazbear Entertainment Onde a Fazbear Ficou para outros donos Muito provavelmente Para o William Afton Ou para algum parente Da família dele Ou para algum parente Do Harry Emily Ou o próprio Harry Ficou meio que ainda Como dono De certa forma Teve essa divisão Onde eles não tinham Mais a sociedade Pois o próprio Harry Foi tomar conta Da vida dele Fazendo outras coisas E talvez pesquisando O que o William Afton fez E o William Afton Abriu a Circus Baby Entertainment and Rental Que seria A Sister Location Inclusive até A Chicas Party World Também Onde seria As versões Fun Times Que começaram a existir Para os animatrônicos Serem alugados Para festas de crianças Mas Como tudo dentro De FNAF Não é só flores Não é só animatrônico Bonitinho Saindo aí do forno Existe né Mais loucura Da mais com essa cara Aparentemente Foi perto dessa época Quando ele finalmente Se desvincilhou né Saiu Da FNAF Que ele acabou Cometendo Mais 5 assassinatos Que são os eventos Que nós vemos No livro Into the Pit Onde tem a primeira história Que vai ver um coelho E tal Meio que se fantasiando Entrando nas pizzarias né E pegando crianças E colocando Nessas salas Que eram Dos funcionários Então William Afton Começou a pegar né E estudar As almas De alguma forma Mais ou menos Nessa época também Foi aí também Que aconteceu Outra tragédia Enquanto o William Afton Perdeu já Um filho E ele tava louco Tentando ver o que tava acontecendo Com esse moleque Dentro do Golden Fred E o Michael Completamente aterrorizado Em casa Uma filha do William Afton Acaba surgindo na história Que é a Elizabeth A Elizabeth Ela tava Num desses restaurantes Que tinha um desses Funtimes E tinha a Circus Baby Fazendo uma apresentação E aí a Circus Baby Ela tinha já uma programação Dentro dela Pra sequestrar Crianças Como se fosse uma garra enorme Surgindo de dentro dela E aí Tá só a Elizabeth E a Circus Baby Em uma das apresentações E a Circus Baby Pega a Elizabeth Possuindo aí Mais uma criança Então Por algum motivo A Elizabeth Ela acaba tomando conta Praticamente Completamente Do animatrônico Quase fazendo uma fusão Perfeita O William Afton Viu isso Pegou a Circus Baby E colocou Num lugar Onde seria A fábrica Entre grandes aspas Ou a empresa Que estava Embaixo Da própria casa Ou pelo menos Tem uma parte De monitoramento Ali Da casa Do William Afton Onde ele podia ver A tortura Que tava acontecendo Com o Michael Bem o que o William Afton Acabou usando Seus próprios filhos De cobaia Mais ou menos Mas acabou surgindo Esse tipo de paralelo Por conta dele ter Pego a Circus Baby E descobrindo que A filha dele Tava dentro do animatrônico E ele acabou fazendo isso Em outros animatrônicos Matando crianças E colocando lá dentro Bizarro Mas o William Afton Acabou surtando Mais e mais ainda Conforme o tempo Foi passando Bom A Circus Baby Pizza World Acabou fechando E também A Chicas Party World Em paralelo Então as versões Três Phantoms Foram recolhidas E ficaram dentro Da Afton Robotics Que é os eventos Do Sister Location Foi então Que por conta Dessas coisas todas Crianças desaparecendo Pessoas começaram A notar As coisas que estavam Rolando na Fesber Entertainment E nessas afiliadas E aí o nome da Fesber Começou a ser queimado De verdade No mercado Onde já tinha acontecido Uma tragédia Mas tinha sido Só um caso isolado Não tinha nenhum assassino Por trás Mas só em 85 Que o negócio Começa a piorar Muito Onde começou a ter Mortes de criança Pra caramba E as pessoas Começaram a notar isso Que é o que acontece No Into The Pit E aí então Por conta disso A Fesber Entertainment Acaba fazendo Uma nova versão De animatrônicos Tirando aqueles Animatrônicos antigos Que é o Fred Bonnie, Chica e Foxy Que foi lá em 83 Pra serem Descartados E colocados no fundo Em uma das pizzarias Essa pizzaria Que eu estou falando É a pizzaria de 87 Que foi a grande Reabertura da Fesber Onde eles pegaram E reformularam tudo De novo Eles acabaram tirando Todas as coisas Que aconteceram no passado E refizeram No FNAF 2 E o FNAF 2 Teve uma nova versão De animatrônico Puxado pras pelúcias Que seriam os brinquedos Que tem dentro da Fesber Então acabaram surgindo Os Toy Animatronics Onde esses animatrônicos Eles teriam muito mais Inteligência que o normal E eles teriam Um reconhecimento facial Dentro deles E esse reconhecimento Seria mais Pra ver bandidos E possíveis assassinos Que poderiam entrar Dentro da pizzaria E por volta dessa época Também eu tenho que Lembrar pra vocês Dos áudios Do FNAF 3 Esses áudios Eles vão falar A respeito Das roupas Que eram utilizadas Antigamente As Springlocks E acabaram sendo Removidas Por completo Das pizzarias Elas foram proibidas Totalmente De serem utilizadas E foram trocadas Por outras fantasias Tudo isso porque Elas estavam apresentando Falhas E teve algum incidente Numa outra afiliada E que acabou acontecendo Coisas envolvendo Essas roupas Com Springlocks E aí então Eles acabaram falando Que tem alguém Mexendo com a roupa De Springbone E que esse Springbone Não era pra estar Sendo utilizado E eles vão lembrando Olha, não é pra levar Criança Não é pra levar Gente lá Não é também Uma sala de descanso É só uma sala Pra vocês poderem Se trocar Não é pra ficar Fazendo zona Mas acabou acontecendo Coisas piores E eles acabaram Por conta de leis federais Removendo Totalmente a sala Tipo, selando ela E colocando Como se fosse Uma parede falsa Mesmo com a Fesber Entertainment Já percebendo A merda que tava acontecendo E todos esses assassinatos Rolando ao mesmo tempo Não impediu Do William Afton Usar a roupa Do Springbone Pra cometer os assassinatos Pra se disfarçar E tentar fazer Mais vítimas Enquanto ele Ia nessa sala segura Pra levar as crianças lá E fazer as coisas lá Mas nessa época também O William Afton Continuou ativo Ele continuou pegando Crianças Matando e colocando Dentro de animatrônicos Só que ele acabou Descobrindo outra coisa Também Nas pesquisas dele Ele descobriu Um elemento Muito importante E que vai resumir Muita coisa Dentro de FNAF Quero falar pra vocês Dos remanescentes Ou os remanents Desde a época Do Sister Location Onde ele tava lá Com aquela empresa Lá fazendo as coisas Lá no subsolo Existiu esse elemento Que ele acabou descobrindo Dentro das crianças Que seria como se fosse Os remanescentes Da alma De uma criança Dentro de Five Nights at Freddy's Esse remanescente Pode ser A alma da criança Realmente tendo Personalidade Características E fala Meio que parecido Com o que aconteceu Com a Circus Baby Pode ser também Remanescentes De agonia Onde a agonia Injetada dentro De um animatrônico Ou de algum objeto Ele pode acabar Ganhando vida De alguma forma Ou ser um objeto Assombrado Segunda regra De Five Nights at Freddy's Aqui pra vocês Tudo que tá Dentro do universo De FNAF Os objetos Podem ser Amaldiçoados Ou assombrados De alguma forma Graças a esse elemento Chamado agonia A agonia É basicamente Um sangue Que consegue Perfluir Dentro dos objetos Fazendo com que Eles tenham Uma carga Negativa Mas também Tem uma parte Seria de felicidade Ou bondade Que também pode Ficar dentro De algum corpo Mas seria Um remanescente Que liga Dentro dos animatrônicos Pois Isso explicaria Alguns animatrônicos Que eles se movimentam Mas eles não tem Uma criança dentro Necessariamente Tipo o Plush Trap Explicaria também O Fet Mas o Fet Ele também tem Uma alma De uma criança dentro Então pode ter os dois Pode ter a agonia E uma alma dentro Basicamente Todos os animatrônicos Eles tem os dois Principais elementos O remanescente E a agonia Que seria né A alma Mais esse sangue Bizarro Que pode contaminar Outras coisas Que contaminar coisas Que acabam ficando Amaldiçoadas também Vem Incluir Plush Trap Incluir Balus Boy Incluir outros animatrônicos Que não teriam Corpo dentro De uma criança Mas também tem Um outro remanescente Que seria Do psicológico Seria um remanescente Da personalidade Da característica Do trauma De alguém E aí seriam Os Dark Remnants Que aí explicaria O Shadow Bonnie O Shadow Freddy E também Os Phantoms animatrônicos Do FNAF 3 Esse remanescente É carregado na pessoa É como se fosse Um encosto Que a galera fala Que ó A pessoa tá com um bicho Tá com um encosto Tá com um negócio ruim Seria esse remanescente Escuro Que ligaria né O passado de alguém Com o trauma de alguém E aí então É por isso Que é também Uma forma de um coelho Pois vocês sabem Que o coelho Torturou bastante gente E matou uma galera Durante o caminho E o Freddy Principalmente o Shadow Pois acabou matando né Uma criança Ele acabou mastigando A cabeça de alguém Lá no FNAF 4 Então também É a tortura Psicológica de alguém Fora Que eu também tenho Que contar pra vocês Algo que aconteceu Com o nosso menininho Michael Wefton Pois antes de nós Entrarmos realmente No FNAF 2 O Michael Ele foi torturado Pelo pai E ele foi atrás Do próprio pai Pra ver o que ele Tava fazendo Não só por curiosidade Mas também Porque o pai dele Deixou as instruções Pra ele Muito provavelmente Na casa que eles moravam E ele acabou Achando onde o pai dele Estaria Que seria nessa fábrica Muito estranha Do Sister Location Lá dentro Ele acaba vendo A própria irmã Em formato de animatrônico E ele também acaba Vendo outros animatrônicos Que acabaram tendo crianças dentro E ele acaba tentando Fazer alguma coisa Pra ajudar Mas os animatrônicos Acabam persuadindo ele Pra meio que eles Saírem de lá De alguma forma Pois eles não conseguem Sair por algum motivo Por conta própria Algum sistema de segurança Que impede deles Saírem lá de baixo Então o plano dos animatrônicos É tentar ir se juntar Em uma forma só Que virou o Ennard Bizarro pra caramba E eles vão E enganam o Michael Wefton Pra chegar na sala Da Scooping Que seria né Como se fosse uma colher De sorvete Que abrisse a pessoa no meio E essa colher Acaba abrindo o Michael E os animatrônicos Entram no corpo Do Michael Wefton Fazendo como ele ainda Seja uma pessoa viva Uma pessoa normal Caminhando por aí Mas carregando Todos os outros animatrônicos Dentro dele Em forma despedaçada Que é o Ennard Só que aí Vai passando o tempo O corpo dele vai apodrecendo E depois de apodrecer tanto Ele não aguenta mais E os animatrônicos Fogem de dentro dele De vez Talvez a cada noite Que ele fosse passando Mais parte dos animatrônicos Fosse entrando E aí ele acaba ficando Mais e mais podre Foi aí então Que chegou um belo dia Que os animatrônicos Decidiram sair De vez Do corpo do Michael E então ele acabou virando Um corpo podre Roxo E seria o segundo Homem de Roxo Meio que parecido Com o seu pai Que ficou escondido Nas sombras Mas na verdade Mais um dos filhos Do Wefton Acabou sendo amaldiçoado Pelo próprio Experimento do pai Então Esses experimentos roxo Mais esse remanescente Dele ter sido torturado Pode ser a explicação Da criação dos Shadows E dos Phantoms No FNAF 3 Pois uma coisa muito importante Que o próprio Scott Carlton Admitiu Que FNAF É tudo em cima Do ponto de vista Do Michael Efton Que seria o protagonista Ou o principal da história Pois o FNAF 2 Ele é o guarda Que está ali Disfarçado Na última noite De Five Nights at Freddy's 2 Que é a Custom Night Ele está ali Tentando achar Os rastros do pai Mas antes Era um outro guarda Que eu já vou falar dele Daqui a pouco Que vai envolver A mordida de 87 Esse outro guarda Ele acabou passando pelas coisas Do FNAF normal E aí acabou acontecendo Um acidente E mesmo assim O Michael foi lá Tentando achar Onde o pai dele está Foi então Que ele acabou se deparando Com mais animatrônicos Possuídos E uma loucura enorme Que é o FNAF 2 Foi então Que os animatrônicos Os Toys Começaram a agir De forma muito mais Desequilibrada Vendo que Como é um cara Talvez muito maligno Os animatrônicos Começaram a mudar A própria programação Por conta dessa Maldição incrustrada Que tem no Michael E aí os animatrônicos Começaram a bugar Não só também Por conta do próprio William Afton Que estava colocando Crianças dentro Dos animatrônicos Mais uma vez Cada animatrônico Com uma criança E aí então Os animatrônicos Bugaram pra caramba E o restaurante Acabou sendo fechado Mais uma vez Não só por conta Dos animatrônicos Saírem perseguindo Os adultos Como se eles tivessem Algo de errado Mas acontece algo Muito importante A mordida de 87 Onde um guarda Daquele lugar Acabou sofrendo Uma mordida Na sua parte da frente E muito provavelmente Foi a Mango Que fez isso Pois a Mango Foi quebrada Pelos clientes Pelas crianças Que iam lá E eles decidiram Não consertar mais ela Deixar ela lá no canto Pra galera brincar E zoar ela Fora que também Pode ser o Toy Bonnie Tem uma galera Também que acredita nisso Mas independente De qual animatrônico Que foi Aconteceu essa mordida E aí o restaurante Foi fechado E o Michael Foi mandado embora Pois tá rolando Uma investigação policial E aí o lugar Vai ser fechado E os animatrônicos Vão ser desativados Mas tudo mudou E tudo foi Por água abaixo Infelizmente Nada saiu daquela Investigação policial E tudo foi Pra 1993 Onde a gente vê O primeiro Five Nights at Freddy's Onde os animatrônicos Já estavam tendo Esses odores Essas coisas bizarras Que o William Tava fazendo Por conta dele Achar que talvez Ele fosse ser pego Em 93 Ele ainda tava Escondendo as crianças Dentro dos animatrônicos A galera começou a perceber Pelo cheiro Dos animatrônicos O Michael Afton Percebendo isso Ele vai atrás do pai No FNAF 1 Pra ver o que tava acontecendo Vendo se ele achava O pai de alguma forma Nessa parte da pizzaria Onde você vai sobreviver O Michael talvez Tava tentando achar o pai Tentando ver O que tava acontecendo ali E infelizmente O Michael Afton Acaba não encontrando O pai dele Os odores continuaram E as coisas foram rolando Ainda na pizzaria Né A pizzaria meio que foi Perdendo popularidade Independente do Michael Ir lá ou não E os eventos Que nós vemos Do minigame Do FNAF 3 Começam logo depois Que o Michael Afton Sai da pizzaria Aí o William Vendo o que tá rolando As tretas com ele Tipo Talvez alguém descubra O que tá acontecendo E aí ele vai E decide destruir Os animatrônicos Mas o pai Já tava agindo Ainda usando Uma das roupas Usando a roupa De um coelho Dourado E esse coelho dourado Foi um dos springlocks Lá da década de 70 Que o próprio William Ajudou a projetar Só que nesse restaurante Que os animatrônicos Tavam jogados lá Ele vai tentando Destruir todos eles Pra tirar as provas Mas o William Acaba tirando As almas Dentro desses animatrônicos De alguma forma E essas almas Voltam pra Aterrorizar ele Por conta das merdas Que ele tá fazendo E aí o William Desesperado Tentando ver O que poderia fazer Pra ele tentar Se safar Ele se esconde Dentro de uma Das suas roupas A roupa de Springlock Bonnie Mas acontece o pior Tá chovendo O lugar já não Tá tão bem E aí o lugar Tem goteira Tá chovendo A roupa Acaba molhando E a roupa de Springlocks Que os funcionários Usavam Tinha esse grande Defeito de se molhar Poderia quebrar E acabar Matando a pessoa Por dentro Ou travando a roupa Inteira Além de ser uma roupa Antiga Sem atualizações William Afton Acaba sendo preso Dentro da sua Própria roupa E ele acaba Trancado e travado Dentro do seu Próprio Casulo Da morte Agora Foi então Que surgiu O Springtrap Mas ele ia demorar Pro Springtrap Virar mesmo Springtrap Com toda a reputação Horrível Com todas as merdas Que aconteceram Com tudo que rolou O restaurante Fechou E aí Foi que passou Muito tempo depois A Fazbear Tentou se reerguer De alguma forma E aí acabaram Criando algo Pra lucrar Em cima das lendas Que rolou Na década De 80 e 90 Criou-se Então A Fazbear Frights Que seriam Um lugar Pra ser de terror Envolvendo as lendas Do passado Mas o que aconteceu Foi algo Muito pior ainda E aí Eles acabaram Indo pra um lugar Antigo E encontraram Um animatrônico Lá Um animatrônico De verdade Da década Do passado E esse animatrônico É o Springtrap E então O Michael Acaba percebendo Não cutuque salas fechadas Não cutuque salas fechadas Que a Fazbear tá nesse movimento De novo Ele vai lá Ainda todo podre Tentando ainda existir Ele vai pra seu segurança E aí acontece o embate De novo De pai e filho Jesus Foi então Que nessa luta Entre os dois O Michael consegue Botar fogo No lugar inteiro Meio que a Fazbear Deu uma desculpa Do tipo Ah Foi uns curto circuito Mas foi basicamente O Michael Tentando botar fogo No próprio pai E ele Acabar indo junto Mas não foi isso Que aconteceu Acabou que os dois Sobreviveram ao incêndio O Michael Wefton Meio que achou Que tudo ia passar Mas o pai dele Sobreviveu também Todo bagaçado Todo destruído E foi daí Que acabou virando O Scrap Trap Onde o Springtrap Acabou sofrendo muito dano Pelo incêndio Que aconteceu Mas também Pela destruição Do seu próprio corpo Que rolou Do desmoronamento Da Fazbear Frights Foi aí então Que ele acabou Se remontando No Scrap Trap E aí Passou-se mais um tempo O Harry Emily Depois de todos esses anos Ele acabou montando Um plano Foi esse plano Que deu o Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator E esse plano Basicamente era De juntar todo mundo No mesmo lugar Só que dessa vez Trancar como se fosse Uma jaula Uma cadeia enorme Onde ninguém Pudesse sair mais E ali Iria acabar Com tudo de uma vez O Harry Emily Ele acabou juntando No parágrafo 4 Um novo protocolo Dentro da Fazbear Entertainment O que dá a entender Que o Harry Pode ser que ainda Tenha algum poder Lá dentro Da Fazbear De alguma forma Foi aí então Que ele montou Essa pizzaria Onde ele foi juntando Vários outros modelos De animatrônicos Que são A Mid-Jock Melodies Que infelizmente Só estão lá Para serem como se fosse Umas iscas Para os animatrônicos Antigos poderem ir lá E um dos animatrônicos Que vai É o Scrap Trap Vai também Lefty Que tem alguma coisa Dentro da Lefty Que seria A Marionete E também A Scrap Baby Que acabou saindo Dos animatrônicos Que ela se juntou Lá com o Energy E montando A sua própria forma Sendo independente E os outros animatrônicos Acabaram se juntando No Molten Freddy E aí esses animatrônicos Vão para essa pizzaria nova Tentar pegar Mais coisas Das piças Para eles se manterem vivos Os remanescentes E aí o que acontece A Puppet Ela Desde a época Que ela virou a Puppet A Charlotte Melhor dizendo Ela foi também Indo atrás Do William Afton De alguma forma Tentando limpar Esse corpo De algum jeito Tentando acabar Com as coisas dele Foi aí então Que ela acabou Dando vida Por conta do dom Dela Dela ser possuída Pelo animatrônico Ela vai E chega Até o FNAF 2 E acaba colocando Almas dentro De alguns animatrônicos Foi aí que eles Acabaram ficando Perturbados Mas aí Ela acabou fazendo Algo bizarro Pois Ela acha o Golden Freddy E acaba colocando Mais uma alma Lá dentro Essa alma É Cassidy E aí então Ficam duas almas Dentro do mesmo animatrônico E o animatrônico Fica muito mais poderoso Que o normal Ela não sabia Que tinha alguém Lá dentro Apagou a luz aqui E aí então O Golden Freddy Acabou fazendo Uma loucura De terror Pra cima Do William Afton Muito provavelmente Foi a Charlotte Ressuscitando as crianças Tentando colocar almas Dentro dos animatrônicos Mais o que o Golden Freddy Fez Pra tentar parar O William Afton De algum jeito Mas Meio que não Deu tão certo Desde aquela época O William Afton Só foi parado Lá em 93 Então a Puppet Meio que ficou de boa Mas depois Vendo que o William Afton Voltou na forma Do Scrap Trap Ela acabou Se reativando Pra ver se parava O William De algum jeito Foi então só que No final 6 Com a armadilha Do reino Tudo foi abaixo Onde o Michael Afton Foi lá dentro também Pra prender o próprio pai O Scrap Trap Foi lá E acabou sendo preso O Molten Freddy Também foi libertado E também A Left Que seria a Charlotte O pai Dá uma despedida Pra sua própria filha Ela talvez Não se lembrando mais Que ela tem um pai Perdendo suas memórias No caminho E aí tudo pega fogo E tudo Meio que acaba Nesse círculo bizarro Mas não parou ainda a história Tem mais coisas Que aconteceram depois A Ultimate Custom Night Vai mostrar que o Golden Freddy Acabou pegando O Scrap Trap De alguma forma E não deixando ele morrer Tentando fazer uma tortura Eterna dentro dele Talvez o Golden Freddy Já não funcionava mais direito Mas as almas fundidas Ali daquelas crianças Acabaram torturando O William Afton De algum jeito E adivinha o que aconteceu O William Afton Não morreu Ele não morreu no FNAF 3 Ele não morreu no FNAF 6 E ele não morreu Na Ultimate Custom Night Ele ficou sendo torturado Pelo Golden Freddy Por anos e anos E anos e anos Só que aconteceu o seguinte A Fasber Entertainment Não ficou parada Foi mais ou menos Nessa época Em que a Fasber Acabou contratando Um desenvolvedor indie Por mais que tenha essa piada No Help Wanted O Scott Coulton Não é o desenvolvedor indie Que tá dentro do universo Tipo ele não se colocou Dentro do universo de FNAF Tá? Tem gente que ainda acredita Nisso até hoje Então o desenvolvedor indie É só um cara aleatório A foto usada do Scott É só uma piada É piada É piada Cacete Pra contar as histórias As lendas É piada Só que aconteceu o seguinte A Fasber Entertainment Não sabia E não tinha ideia Que esse desenvolvedor indie Iria colocar as merdas Que aconteceram Mas tá borrado As coisas Os relatos reais As merdas todas E aí a Fasber acabou Fazendo isso Pra tentar Limpar o pano Como se fossem Lendas urbanas Como se fossem Algo do passado E isso nós descobrimos No FNAF Help Wanted No FNAF Help Wanted Vai falar que tem Esses jogos indies A respeito da franquia Da Fasber Onde foram coisas Fabricadas na mente De um louco Mas eles é que Contrataram esse desenvolvedor indie Pra contar essas histórias Dessas maneiras Pra falar Ó A culpa é dele Pra galera acreditar Nessas coisas Mas essas coisas Entre grandes e enormes Aspas Nunca aconteceram Mas aí que acontece Algo bizarro Agora no livro Que nós vimos Da Fasber Frights Um corpo em decomposição Mas que não morre nunca Que é o homem no quarto 280 Acaba sendo torturado Por muitos e muitos E muitos anos E o desejo dele É ir pra um centro De distribuição da Fasber Um padre Tenta né Dar a extrema unção Nesse cara Pra perdoar os pecados dele E o padre Acaba decifrando O que ele tava tentando falar E aí ele acaba Indo fazer o desejo Desse corpo Que era ir No centro de distribuição Da Fasber Ele mal sabia Que tava colocando William Afton Onde ele mais queria Que era perto dos animatrônicos E aquela tecnologia louca Que ele inventou Lá na década de 80 E aí então Ele acaba Esplendindo De gosma E de remanescente De resto De um monte de besteira Dentro dele E acaba entrando Nas placas Dos animatrônicos De alguma forma Entrando lá dentro E possuindo as informações Dos animatrônicos Foi aí então Que uma empresa Acabou sendo contratada Pela Fasber A Silver Parasol Para ser a empresa Que fosse fazer Um novo Five Nights at Freddy's Dessa vez Mais tranquilo E usando as Entre aspas Piadas E lendas Do que rolaram no passado Para ser um jogo De VR divertido Mas aconteceu muita merda No meio desse caminho Eles acabaram Utilizando peças Os animatrônicos Que estão infectadas Com essa gosma Bizarra E aí acabou Bugando a programação De dois jogos Não só da Silver Parasol Mas também Do Five Nights at Freddy's Special Delivery Que seria O AR de celular Onde lá também Eles escanearam Os pedaços Dos animatrônicos E lá dentro Acabou dando Muita merda Pois os animatrônicos Acabaram ficando instáveis E tendo uma programação Tanto quanto diferenciada Enquanto o pessoal Do FNAF AR O Special Delivery Acabou usando peças Vintage Inclusive seriam Até pedaços Do Scrap Trap E o pessoal Acabou dando merda lá Na época Do Silver Parasol Enquanto o FNAF Help Wanted Estava ainda sendo produzido Um cara Acabou testando O jogo Esse cara Se chama Jeremy Não confundi com outros Jeremy's Porque o FNAF Tem muita coisa De usar o mesmo nome Pode confundir as pessoas Mas enfim Nessa época Ele acabou testando Uma versão beta Do jogo E nessa versão E nessas coisas Ele acabou descobrindo Um negócio Meio estranho Ele acabou Meio que passando Por um negócio Horrível E acabou Infectando Meio que a cabeça dele Ele acabou Não agindo Da mesma forma Ele acabou sendo Um coelho maravilhoso Ele vivia ansioso E cada vez que ele Entrava dentro do jogo O negócio só piorava E chegou a tal ponto De piorar tanto Que a loucura Que ele acabou Vendo dentro do jogo Acabou fazendo com que Ele tirasse O próprio rosto dele E ele acabou se matando Cosplay de Sayori Enfim A Silver Parasol Acabou vendo Essa situação E aí uma outra Beta tester Acabou surgindo Pra tentar ver O que tava rolando Vendo o que tava acontecendo E aí Essa pessoa Que acabou testando O jogo É a Tape Girl A Tape Girl Ela meio que Viu esse negócio Do vírus E ela tentou Conter ele De alguma forma Tentando prender ele Tentando deixar Algo mais Tranquilo Pro vírus Não espalhar Pro resto do jogo Mas também Tentar tirar ele de vez Nesse meio tempo A Fazbear Entertainment Acabou cancelando O desenvolvimento do jogo E o jogo seria passado Pra uma próxima equipe Ela no desespero Não conseguindo Achar a tempo Uma solução Pro vírus Dentro do jogo Esse negócio Que infectou O amigo dela Ela então Divide esse vírus Em fitas E as fitas Meio que seriam Algo pra isolar Esse bicho novo Que acabou surgindo Dentro do jogo Sem a programação Direta de alguma pessoa Ela isolando Esse bicho Essa coisa Ainda tenta Por dentro do jogo Pra passar A informação Da merda Que aconteceu Com o desenvolvimento Desse jogo Pra próxima equipe Pra tentar Talvez Que a próxima equipe Salve o jogo De alguma forma E tente tirar o vírus Tentando alguma outra Solução Ela prende então Esse vírus Nessas 16 fitas E ela entrega então Todo o jogo Pra próxima equipe A próxima equipe Que foi contratada Pela Fazbear Entertainment Acaba analisando A situação E uma outra pessoa Acaba testando o jogo E aí Nós estamos então Vendo o jogo Pelo ponto de vista Da Vennie A Vennie seria A personagem principal De Five Nights at Freddy's Help Wanted Ela seria a pessoa Que acabou procurando O como que estava o jogo E andando E acabou achando Essas fitas De alguma maneira Achando essas fitas Espalhadas dentro do jogo Mas ela não sabia Que quando reunisse Todas as fitas Bicho novo Mais conhecido como Glitch Trap Acabaria sendo Ativado de alguma forma Podendo infectar O jogo inteiro De novo Mas no caso Quando ela juntou O Glitch Trap Isso acabou Infectando ela Acabou passando O vírus Essa coisa louca Dessas placas Do William E tudo mais Para ela E meio que O William Virou um encosto Meio que acabou Possuindo ela De alguma forma Nessa transferência De VR Nessa época Então Ela foi infectada E acabou indo Para outra equipe Ainda trabalhando Dentro da Fazbear Onde ela foi Para a equipe Do FNAF AR E aí Ela meio que Acaba sabotando A PRAP equipe Sabe Como se ela fosse Suporte da Fazbear De alguma forma Para tentar Recuperar pedaços Do William Né Onde estiver E ela depois Sai fora Meio que Com o que ela queria Que seriam os códigos Do William Ou tentar recuperar Ele de alguma forma Ou tentar pegar O máximo de informação Dele De alguma maneira Ela está sendo Usada pelo William Afton Para poder Talvez se remontar E voltar Mais uma vez Do jeito absurdo Bizarro Que só FNAF Consegue O homem não morre nunca É a always come back Para sempre Socorro E aí agora Ela está Imortal Rochoman Tentando juntar Os outros pedaços Do William Para talvez Formar ele perfeito Ou para ela Tirar o William De dentro Da cabeça dela Fora que não parou Por aí A Fazbear Entertainment Anunciou um complexo Inteiro de diversão Depois do lançamento Do Help Wanted Que foi um tremendo De um sucesso E esse complexo De diversão É o Five Nights at Freddy Security Breach Que é um novo E nós vamos estar Controlando um menino Chamado Gregory Que muito provavelmente Deve ter visto Algumas coisas ruins Ou ele foi escolhido Por uma assassina louca Psicopata Influenciada Por um vírus louco Chamado William Afton Mas as pessoas Têm muitas outras dúvidas Por exemplo O que é essa mãozona gigante No final do trailer Ela está tentando Trazer o William de volta Ela quer tirar o William Da cabeça O que o Gregory Tem a ver com isso tudo Tem a guarda A guarda é a Vene Os animatranos Estão possuídos pelo William Tudo isso E muitas outras coisas E várias outras respostas Precisamos Para a continuação De Help Wanted Mas maluco Essa foi Boia Bom Isso é praticamente O que está acontecendo agora E é toda a história De FNAF É tudo o que aconteceu Nessa loucura Durante os anos Eu tenho certeza absoluta Que faltou coisa Eu tenho certeza absoluta Que eu errei Algumas coisas Mas eu espero ter sido O mais crível possível O mais assertivo possível E agora no FNAF Agora a gente junta tudo mano Ela enlouqueceu de vez Ela montou uma roupa De coelha Parecida com o seu mestre Com quem ela está seguindo E agora vai tudo para Um centro de diversão Da Fasber Seria um shopping gigantesco Com outros animatrônicos E agora todos eles Ainda sofrendo desse vírus E aí a gente tem que ajudar O Gregory Um dos meninos Que muito provavelmente A gente vai controlar Durante o jogo A se esconder da Vene E dos outros animatrônicos Infectados pelo vírus do William Ou infectados pela Vene A gente não sabe Mas a gente sabe que Agora a Fasber Entertainment Está fazendo mais cagada E está fazendo mais um jogo E a gente vai ver O que vai acontecer Bom pessoas Isso é tudo Eu tenho certeza Que ficou coisa para trás Eu tenho certeza Que ficou dúvida Gente Se vocês tem alguma informação a mais Que a gente faz Um outro vídeo Tentando responder essas dúvidas Coloca aqui nos comentários Para nós O que deve ter faltado Muito obrigado pessoas Por tudo sempre E eu vou ficando por aqui também Deixa o gostei Inscreva-se no canal Ativa o sino Para vocês não perderem mais nada O que está acontecendo aqui São dois vídeos novos Todos os dias Agora eu estou bem formado Ufa Espero ter ficado tudo certo Muito obrigado pessoas É nóis corezinho Tamo junto irmão Um salve para todo mundo aí Até o próximo vídeo É nóis E até a próxima Falou Ali Alguns modelos bem pequenos Mas um dos modelos também Que eles fizeram Que foi muito importante É a Puppet Esse Puppet Era da responsabilidade Do Henry E esse Puppet Foi criado pelo Henry Para proteger a sua filha Chamada Charlotte A Charlotte Ela ia brincar lá dentro Mas ela não era Tão assim Sabe Amiguinha Dos outras crianças Ela ficava mais isolada